E aí, Juninho? Beleza? Você quer mais história de futebol, não é? Hoje tem mais um título para a seleção brasileira. Então vamos lá. Vamo ao bicampeonato. Ligado na nossa TV mágica. Episódio de hoje, a Copa de 1962. Brasil bicampeão. A Copa do Mundo de 1962 foi a sétima Copa a disputar. E das 56 seleções que participaram das eliminatórias, 16 países se classificaram. Perguntas? Já? Então manda, Fefe. Vários países se candidataram para a sede da Copa de 1962. E apesar dos europeus serem os favoritos, a FIFA acabou decidindo entre os candidatos da América Latina, Argentina e Chile. A Argentina, aliás, vinha plenteando o direito a sediar uma Copa desde 1930. O Chile também havia demonstrado interesse desde 1952, mas era considerado um país sem condições necessárias para a realização do evento. A decisão aconteceu em junho de 1956, na Inglaterra. O Chile obteve uma votação expressiva no comitê, sendo eleito o país sede da Copa de 1962. Com muito trabalho pela frente, começaram logo a montar toda a infraestrutura necessária. Além da reforma do Estádio Nacional, que teve sua capacidade de 45 mil espectadores, aumentada para 70 mil, e a construção de um novo estádio, o Estádio Salsalito, em Vinha del Mar. Pois é, Júnior, as obras estavam adiantadas e tudo caminhava bem. Mas em maio de 1960, o Chile foi pego de surpresa por um terremoto, que chegou a pontuar 9,5 na escala rígida. Uma completa devastação. O tremor tinha deixado 5 mil mortos e 25% da população desabrigada. Além de lançar dúvidas sobre a capacidade do Chile de sediar a Copa. Mas o voto de confiança da FIFA e a garra da população chilena fizeram com que a reconstrução e as obras fossem terminadas em tempo recorde. Vamos lá, Júnior. O Brasil, campeão da Copa anterior, seguia em busca do bicampeonato, com praticamente o mesmo time que conquistou o título na Suécia. Na convocação final foram escalados goleiros, Gilmar e Castilho, laterais, Dijama Santos e Newton Santos, Jair Marinho e Altaía. Zagueiros, Mauro, Beline, Zosimo e Jurandir. Meio-campistas, Zito, Didi, Zequinha e Mingau. Atacantes, Garrincha, Zagallo, Vavá, Pelé, Jair da Costa, Coutinho, Amaurildo e Pepe. Outras seleções que ameaçavam o bi do time canarinho era a União Soviética, que estava mais forte que 58, a Hungria, disposta a relembrar sua grande Copa de 54, e o time chileno, que apesar de modesto, jogava em casa e não tinha nada a perder. Outra seleção que merecia destaque era a Iugoslávia. No grupo 3, já na estreia, o Brasil bateu o México 2 a 0, com um gol antropológico de Pelé. E nosso atacante divulgou toda a defesa mexicana, antes de tocar na saída do Carvalho. No segundo jogo, contra a Tchecoslováquia, o Jair sofreu uma confusão, e acabou sendo impedido de atuar os outros jogos da Copa. O jogador Amaurildo teve a dificílima missão de substituir o rei Pelé, e foi bem sucedido. O Brasil, então, empatou com a Tchecoslováquia em 0 a 0. No confronto com a Espanha, um jogo dramático, a seleção conseguiu vencer de virada. Brasil 2, Espanha 1. Por muito pouco, a equipe de Aimoré Moreira não foi eliminada na primeira fase. Pode-se dizer que o Brasil só decolou a partir das quartas, quando o atacante da Richa chamou para si a responsabilidade. E simplesmente dizimou a seleção da Inglaterra. Brasil 3, Inglaterra 1. No dia seguinte, os jornais ingleses estampavam. Mané Garrincha é um extraterrestre. Já nas semifinais, o Brasil venceu o Chile, dono da casa, por 4 a 2 no estádio nacional lotado. E a Tchecoslováquia, que cresceu durante a competição, venceu a Yugoslávia por 3 a 1. Brasil 3, Tchecoslováquia 1. A vitória final coroou a bela campanha da seleção brasileira. 5 vitórias e um empate em 6 jogos, com 14 gols marcados e 5 sofridos. Mané Garrincha, no auge da carreira aos 25 anos, foi o destaque da seleção, que atravessou os Andes para defender a taça Július Rimeiro, do Chile, em 1962. Muito legal o programa de hoje, né? Tchau, gente. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto